Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Suave, sou advogado e hoje nós vamos falar sobre a contestação do auxílio emergencial. Hoje é o último dia e você tem que ficar alerta. Vou ler toda a matéria para você e vou ensinar você como fazer para você contestar também o auxílio emergencial. Lembrando, mais uma vez, que hoje é o último dia. Vamos lá. Saiu aqui. Hoje é o último dia para contestar o cancelamento do auxílio emergencial de R$300. Termina hoje, dia 2, o prazo para quê? Quem teve o auxílio emergencial cancelado de R$300, conteste. A decisão é peça para voltar a receber o benefício. O prazo só vale para quem não é beneficiário do programa Bolsa Família. Então, você que não é do Bolsa Família deve contestar. E para quem já tinha recebido pelo menos uma parcela de R$300, quando acabou sendo excluído o programa pelo governo? A MP provisória, que determinou a prorrogação do auxílio emergencial de R$600, com a metade do valor, diz que o governo deve realizar com frequência, se os beneficiários preencherem os critérios, como não ter emprego com carteira assinada e não receber benefícios assistenciais ou previdenciários, tais como o LOAS, conhecido como BPC, se o Ministério da Cidadania identificar que o trabalhador não preenche mais os requisitos, o benefício será cancelado. O governo ainda não informa quando os beneficiários do Bolsa Família poderão fazer a contestação, nem como será o processo. Então, essa contestação, repito, é para quem não tem Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família vai ter uma nova oportunidade, uma nova data aí para você poder contestar. Então, você aí fica esperto aí. Como contestar? Para pedir a revisão do cancelamento é necessário. Aí aqui tem o site aqui da data prévia. Eu vou deixar o link para você aqui embaixo. Você apenas vai clicar no link e vai preencher ali para você fazer ali a sua contestação. Aqui está dizendo aqui, fazer o login. Você vai fazer o login lá. Clicar no botão Acompanhe sua solicitação. Depois que você confirmar seus dados, vai aparecer na página o motivo da recusa. Vai aparecer já para você. Está vendo aí? Haverá uma opção para contestação. Que maravilha! Faça a sua solicitação e aguarde. Não há um prazo determinado para o resultado da contestação. Caso o governo acate sua contestação, o benefício voltará a ser pago no mês seguinte, inclusive com os valores retroativos. Prorrogação do auxílio. O governo federal confirmou em setembro o chamado auxílio emergencial residual. São até quatro parcelas do auxílio emergencial com valor reduzido de R$ 300,00 cada. Os critérios para ter direito a essas parcelas são mais duros do que os das cinco primeiras, de R$ 600,00 cada. Então aí, você que não é beneficiário do Bolsa Família, vou deixar o link aqui embaixo. Você vai preencher seus dados aí no site da data breve. Vou deixar já tudo esquematizado para você. E você que é do Bolsa Família, fique tranquilo. O governo vai disponibilizar uma nova data aí para você fazer a sua contestação. Não deixe de fazer a sua contestação. Se você não fizer a sua contestação hoje, você não vai ter direito aí de receber o seu auxílio emergencial. Quero que todos vocês que foram prejudicados aí, que cancelaram, façam essa contestação. Eu peço a você que compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, onde você puder, para que mais pessoas façam essa contestação. Repetindo, se você não contestar, não terá mais direito. Espero que todos consigam aí, espero ter ajudado. Um forte abraço, se inscreva nesse canal. Fiquem todos com o nosso Deus.